Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o canal que vocês mais curtem de assistir. Rapaziada, a gente está com um quadro aqui novo no canal chamado Caçadores de Espíritos. Está eu e minha galera, meus integrantes e meus amigos que aceitaram fazer parte desse grupo, desse novo quadro que a gente está gravando, que é o Caçadores de Espíritos. E rapaziada, vocês já devem conhecer esse local aqui que a gente está, vocês que sempre estão acostumados a nos assistir aí do outro lado da tela, esse local aqui eu vou contar um pouco a história para vocês. Não vou demorar muito, é o seguinte rapaziada, aqui há algum tempo atrás faleceu um rapaz, ele se matou enforcado, entendeu? E apesar de tudo, fica acontecendo coisas estranhas nessa mata, a gente já passou por situações, passou por perrengues, vou deixar o vídeo aqui na descrição ou aqui em cima do card aqui para vocês estarem podendo assistir os vídeos mais oficiais, os anteriores. A gente está retornando hoje porque é sexta-feira 13 e diz que sempre acontecem coisas estranhas. Mano, então vamos ver o que vai acontecer, se acontecer a gente vai tentar fazer o possível, ficar calmo, não ficar se apavorado, beleza? Vou apresentar a vocês aqui rapaziada, a galera oficial, chega aqui Carlin, ele é oficial do grupo Caçadores de Espíritos, beleza? Logo logo vai estar com o uniforme aí, chega mais um aqui oficial, o Luciano, ele que faz parte também, já aceitou fazer parte do grupo Caçadores de Espíritos. É nosso amigo aqui, Matheus, ele que está com o meu Mateuzinho, ele que está fazendo parte do grupo Caçadores de Espíritos e tem o Juninho que está aí de trás das câmeras. Vou dar um joinha para a galera aí, né Juninho? Então ele está aí de trás das câmeras e não vai poder aparecer, beleza? Família, tem mais dois integrantes, eles não podem vir hoje, né? Mas eu vou mostrar para vocês os participantes que estão aqui com a gente, que aceitou esse desafio de entrar aqui. Bota aqui nos meninos aqui, nosso parceiro, como é seu nome mesmo? Maikinho, que resolveu aceitar o desafio. Ele aqui, agora. Como? Neto. Mike. Mike. Fedor. Aí, Fedor. E ele aqui é o nosso amigo Toninho da 17. Toninho. Agrovilha 17, representando a Agrovilha 17 aí. Habilidade. Rapaziada, é isso aí. Vamos entrar aí na cautela, vamos entrar na calma, que Deus nos abençoe e que dê tudo certo. E vamos para mais um vídeo aqui, nesse quadro, que é o quadro mais novo aqui de terror no YouTube. Beleza? Caçadores de Espíritos, vamos que vamos. Isso só vai dar a nós. Não esqueça de se inscrever, galera, no canal, deixar seu like e compartilhar para a galera geral. Tranquilo? Vamos que vamos e se divirta com o vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Rapaziada, nós acabamos de entrar aqui no local. Os meninos estão entrando aí, a galerinha, todo mundo, tudo aqui, vamos entrar na mata. A gente vai entrar agora, nesse exato momento, na cautela, na tranquilidade, porque é muito macabra, uma situação muito chata, certo? Então vamos, a equipe toda aqui atrás de mim, nosso amigo Juninho, não é não, Juninho? Está ali filmando tudo na atenção. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, vamos para o vídeo. Aqui no começo não é nem tão perigoso, ruim é quando chega no meio da estrada, entendeu? Vamos lá, galera, vamos lá. Fica até. Fica até aqui, lá, Pedro. Vamos lá. Bota a Pedro. 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 Calma, ei, ei, vai. Vai correr? Bota a Pedro. Bota a Pedro. Bota a Pedro. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei o quê com vocês? Os irmãos. Bota a Pedro. Crindo os quatro. Vamos lá. Vamos lá, moço. Grava aí, grava. Calma aí, ei, ei. Vai correr? O que é? Pera aí, pera aí. Pera aí. Tá correndo. Calma. Calma, moço. Tem que tomar cuidado com o bicho. Rapaziada, o Juninho fica na tenta aí. E os meninos, tá suave? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vocês estão suave? Vocês estão com medo? Calma, rapaz. Relaxa, velho. Calma. 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 Vocês estão... Quem é que tá longe? Alguém ficou lá atrás? Alguém ficou lá atrás? Rapaziada, vamos encostar lá. Vamos encostar lá? Vamos devagarzinho. Vamos devagar. Devagar, vamos devagar. Essa luzinha aqui, mano. Vamos encostar. Calma aí, gente. Rapaziada, rapaziada. Vocês... Ok, ok. Ok. Pode fazer, mano. Calma. Você pode, mano. Não pode encostar uma perto. Ó. Calma aí, calma. Ali. Calma. Calma, moço. Vem. Vem. Vem pra aqui, vamos pra aqui. Calma. Ó, tem uma luz ali. Pera aí, calma aí. Você viu? Você viu, Luciano? É, pera, pera. Vem por ali, ó. Vem por ali, ó. Ó, gente. Aonde? No chão, velho. No chão? No chão. Calma, moço. Eu vi. Eu vi também, eu vi também. Calma, calma. Calma. Se tem alguém aqui, se manifeste. Pera aí, pera. Calma aí. Calma, eu tô com o carro. Tô com o carro. Crido, olha lá. Ó, lá, lá. Ô, oxe. Olha aí, pera, ali. Outra vela lá, Pedro. Outra vela lá, Pedro. Outra vela lá, Pedro. Não queria não tá ali, não. Outra vela? Calma, calma. Calma. Vocês estão, calma, vocês estão desaforados. Apagou, apagou, apagou. Oxe, oxe. Apagou. Ai, ai, ai. Não, tá vendo ainda lá. Oxe. Não, tá vendo ainda lá. Tá rasgado? Calma. Calma. Meu Deus do céu. E olha que o seu inscrito. Calma aí. O seu cara... Calma aí. Tem que ir na vela? Não, a vela tava ali, pô. Tá ali, pô. Vamos lá. Calma, 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 calma. Tem que tomar cuidado agora Porque ele pode cercar nós Calma Silêncio, gente Silêncio, rapaziada Não gruda em mim, não, velho Pelo amor de Deus Ei, calma, silêncio Silêncio Rapaziada, silêncio Silêncio, rapaziada Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Vocês veem aqui, ó Tá a galera aqui E a vela ainda continua Na entrada, no meio do lote Perto do pé de árvore Onde aconteceu a situação Não sei puxar o zão aqui pra vocês Mas a vela tá lá É isso aí, rapaziada Quero finalizar esse vídeo aqui Já fora do lote Deus abençoe o coração de todos vocês E quem mais, Júnior? Amada, salve Rian Gabriel da 10 Você que é integrante do grupo Amada, salve Então é isso aí, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Continue nos assistindo Eu não faço nada Marazão Pronto Deixa o like no canal Se inscreva É isso aí, rapaziada Vamos embora, né, velho? A gente já tá até muito tempo aqui ainda E Deus abençoe o coração de todos vocês Abraço E Deus abençoe o coração de todos vocês E Deus abençoe o coração de todos vocês